Alô família peraí, tudo certo com vocês? Um bom dia, um boa tarde, um boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo este vídeo família E no vídeozão de hoje, eu tô aqui mano, no All Star Style e Defense, porque cara, muitos de vocês ficam me perguntando sempre sobre trade, o que que vale pelo que E meu mano, responder todo mundo fica muito difícil, tá ligado? E também as vezes no final mano, vai o que você mais quer, entende? Mas se liga só galera, uma coisa que eu vou estar falando pra vocês aqui logo no início do vídeo, essa tier list aí, digamos que é uma tier list quase que oficial, mas não oficial, tá ligado? É uma tier list que vai um pouco sobre a votação dentro do servidor do All Star Style e Defense, que o cara fica lá votando E aí mano, o pessoal da comunidade vai falando, mano, esse é melhor que esse, esse é melhor que esse, esse que vale mais que esse, através de uma votação E meio que vai se tornando uma tier list oficial dentro do jogo, tá? Pra quem quiser sempre atualizado aí mano, tá no Discord do All Star Style e Defense, que é muito fácil pra você estar entrando Só lá dentro do jogo, da página do jogo né, dentro do Roblox, que você vai estar lá mano, no ícone do Discord deles Simplesmente você clica lá e já tá dentro, beleza? Mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês, vou estar comentando um pouco sobre os personagens Mas no final mano, eu acho que o que importa mesmo é o que você quer, tá ligado? Mas claro que se você for muito novo aí mano, quiser pegar coisa boa, você pode estar seguindo aí, tranquilo? Mas bora aí, bora tá deixando aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o canal com seus amigos Que vai tá me ajudando muito aí, beleza galera? Então bora lá mano, quase chegando ano novo e mano, é isso, tá ligado? Antes de tá mostrando aqui mano a tier list, eu quero tá vendo aqui com vocês Sobre esses novos personagens do evento de Natal né, se eles são através de Trade, tá? Bom, o Dobrador de Água não é, o Toburama não é, ele não é de Trade, agora cadê ele aqui também? Beleza galera, o Alkid também, ele não é de Trade, tranquilo família? Então dois personagens aí mano, que não são de Trade e eu queria ter certeza, pois não estão lá na lista Então a gente já sabe que eles não são de Trade Pô galera, eu não tinha certeza, bora lá mano pra tier listezinha que eu vou estar mostrando pra vocês Bora galera, vamos estar aqui, eu tô mostrando aqui a primeira parte de baixo Tranquilo pra ficar mais amplo pra vocês E depois eu vou botar a bosta de cima Mano, eu falei todo bugado né mano, meu Deus do céu Se liga só galera, aqui a gente tem uns personagens que são mais antigos Até personagens de Summon, quanto personagens que temos aí mano De cápsulas antigas, que são aquelas cápsulas normais Que vem só um negócio normal, um bagulho ruim, tá ligado? Que não servia pra nada no final Então, tá basicamente aí mano A gente tem até os novos personagens de Natal já incluídos aí praticamente Então, literalmente mano, só personagem ruim, tá ligado? Mano, tem a Kona, tem o Dio, mas agora a gente tem aí mano Kanek, tem um Todoroki, então temos personagens muito melhores São personagens realmente deixados aí de lado, né família? Uma incógnita que eu deixo pra vocês aqui é o Yugi, tá mano? Talvez o Yugi aí mano, falam muito sobre o Yugi Seis estrelas, já veio ele cinco, seis estrelas aí O King Luffy né mano, tinha posto aí que talvez Mas não tem nada de certeza Uma incógnita seria ele pra vir seis estrelas Restante, já não consigo imaginar muito bem não A casa, não sei, mas em dúvida ali, pá Mas eu acho bem difícil, entendeu? Então são personagens aí mano, que estavam no Summon Que saíram, e que a gente sabe que o All-Star Star of Defense Tá gostando muito de vir com revoluções dos antigos né mano O personagens de código do King Luffy né Pelo amor de Deus, quem for se esperar galera Então realmente é coisa muito doida, tá? Muito doida mesmo A gente tem os novos presentes aqui também É muito novo, então é personagens que não estão valendo muito por enquanto Mas agora talvez possam estar valendo alguma coisa um pouquinho a mais Principalmente se for aberta aí mano, a primeira caixa de gemas Deve estar valendo alguma coisa no futuro Mas que não está valendo mais em nada Quando eles abrirem, aí que vai estar valendo a pena do personagem Tá, o presente vai embora Vapt vupt Bom, agora a gente tem aqui mano, os personagens Vou começar aqui pelo rank B E depois a gente vai falando um pouco aí Dos ranks mais acima, tá galera? A gente tem aqui mano, o Luffy do evento de Halloween que teve Quem pegou, pegou Quem não pegou, não pega mais Só pega pelo Trade Rezaremos aí mano, pra que não venha uma evolução pra ele no futuro né Eu não lembro se ele era mega raro Ou ele era mega raro Mas se ele for mega raro, no futuro quem sabe, pode vir Mas duvido muito Mas é um personagem que ficou aí mano É um personagem daquele jeito né Pra quem é bom, é isso é bom Fica na coleção, bonito E por aí vai A Big Moon galera Mano, Big Moon A Big Moon galera Ela com certeza era uma personagem Tipo, tamanho A ou S Na primeira, segunda dungeon Só que depois acho que foi uma, duas, três semanas direto Da dungeonzinha dela E as últimas dungeonzinha tava dropando muito dela Então ela decaiu um pouco aí Sobre a raridade meu parceiro Então ela caiu infelizmente Caiu um pouco aí mano, a Bigzinha Ela foi de base, foi pro rank B Mas ela tava valendo muito no início Cara, você tava conseguindo Uns três personagens do rank A Talvez até um personagem do rank S Tá ligado Era incrivelmente bizarro Família, bizarro mesmo Tá O quanto ela tava valendo Ali a gente tem personagens De cápsulas também A gente tem a Kona aqui mano Se eu não me engano Ela é lendária Mas que não ajuda muito assim Na dano É mais pra coleção mesmo Não tem um blizzinho ali Muito específico Mas como por ser lendária E cápsula nova Ela vai ficando por aqui também Tá Temos aqui o elemental né mano Antigo Eu tenho o ultimate dele E seis estrelas Meu amigo O negócio era tryhard tá Putz esguila mano Que bagulho tryhard Sério Nossa mano Era muito difícil De tá pegando esses elementais todos Era quatro elementais rapaziada A gente tem os chunks aqui mano Do evento do missão Mas nada muito de importante Por aqui Tá família Mano Nessa época aqui mano Eu fiquei muito triste Quando ele veio tá Muito triste Muito triste Mesmo 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 Demais galera Mas tudo bem Bom Agora a gente tá aqui mano No rank A galera No rank A a gente tem os Izen Mano Izenzinho aí mano O negócio foi tryhard cara Ele tinha diversos blazes né mano Blazes não Essas esferas Que fica em cima dele Praticamente todos aqui Ele tinha um daninho Bem aceitável lá Pra quem tava começando E fosse fazer dungeon Tava bem de leve Muitas diferenças de cores Era o que se baseava Em quem era mais raro Qual era o menos raro Mesma coisa mano Mano Olha o sono aqui mano Coitada Essa Mano Essa deckzinha aqui Rapaziada Eu não vi uma até hoje Tá ligado Mano Se eu não tô mentindo Eu vi uma Mas foi muito rápido Ou um escrito tinha E mandou print Algo desse tipo Mas eu ainda não vi de perto Alguém com essa Mano Preto Tá ligado Eu não vi mano Isso aqui é muito raro A gente achava que era até Mentira tá Da galera falando Que tinha conseguido Mano Surreal tá Surreal a quantidade Que ela é raro Mano Esse personagem aqui Da dungeon Pelo amor de Deus Mano O personagem é muito ruim Só vale mesmo por raridade Tá ligado Mas o personagem é tenebroso Mano Se eu não me engano É o pior daqui mano Diga aí Que deve ser o pior daí Não tem como Eu fiquei muito chutado Quando ele veio Tá mano Muito chutado mesmo Aqui a gente tem Um gogeta Mano Uma coisa aí Uma incógnita É o gogeta Tá família A gente tem que esperar Um pouco dele aí Talvez ele já Mano Ele é mega raro Pode estar vindo ele aí Mano Com o cabelo A azul Seis estrelas A gente não sabe Se nessa No futuro Mano Não tem gente Não tem noção Mas em algum momento Vai estar chegando E com certeza Se vier a maioridade dele Vai estar aumentando Tá galera Se eu fosse você Já deixava dois gogetas Pelo menos No seu deckzinho Só pra Ficar tranquilo Tá ligado família Só pra você ter No seu deckzinho Que realmente Vale a pena galera Pro futuro Vale a pena Você ter dois gogetas aí Tá Por evolução Por um deve ser Só dois pelo menos Tá Aqui a gente tem Um não fume Um personagem secreto Bem difícil pra tá pegando Pra uns não né Pra outros Muito difícil Mas pra mim Não tem como galera 4k de rubux jogado Embora ainda não peguei mano Mas eu não vou desistir mano Eu não Vou desistir de forma alguma Aqui a gente também tem aí galera O personagem outro O personagem secreto da roleta Também tá dentro do jogo Que também é 0,5% de chance De você tá pegando A gente tem o Frank Que ele é um personagem secreto Já foi um personagem secreto Agora não tem mais como Você tá pegando ele Se Vier Uma atualização Pra ele Mano O tradezinho Ele vai tá valendo muito Se você pegou Pegou Ou ele pode tá valendo Pra um futuro Uma evolução Nem que seja dele Mas de alguém Tá ligado família O All Star também gosta De tá colocando Esse ponto Por isso que sempre galera Eu deixo um ou dois personagens No meu inventário Se vocês forem ver mano Meu inventário é cheio de personagens Mas é porque eu guardo tudo Menos que você espera Vai tá vindo uma atualização Foi assim que eu consegui Fazer o meu Great Tá ligado Os seis estrelas galera Simplesmente Eu não deixei só um Eu deixo sempre dois Sempre faça isso Sempre deixe dois personagens No seu deck Família É a melhor coisa Que você vai fazer Pra futuras ataliações A gente sabe que o All Star Gosta de uma pegadinha Tá Eu sempre deixo Isso bem ligado Pra você Eu consigo pegar Meu Deus do céu Aqui a gente também tem um secreto Família Meu Deus O secreto Akira Ele é muito forte Não tem como O trade dele Porque ele é através de evolução O três estrelas dele A gente precisa Tá evoluindo ele Pro seis estrelas Cinco estrelas Não me recordo agora Eu acho que é cinco Não lembro se é um mega raro Ou se ele é mega raro agora Eu não tenho ele Triste Mas eu queria ter pego Eu ainda não peguei Espero tá pegando Nubia Pro Mas ainda não tive êxito Nisso Mas é um personagem Muito bom Com muito dano Comparado com o Saskezinho Aí Um pouquinho mais fraco Que o Saske Mas muito 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 forte Caso você consiga fazer ele Galera Se você consegue ele de início Acabou o jogo pra você Tá ligado Você vai zerar o jogo Muito rápido Você vai farmar Muita gema Muita mesmo Tá E cara Basicamente aqui A gente tem uns personagens Mais de Cápsula Lendário Né família Falando assim Com o personagem que você consegue Na Cápsula Lendário Você consegue fazer uns trades Muito bons aí Dentro do jogo Até personagens secretos E claro Personagens de Mano Roleta Tá ligado Mano Meu Deus Eu tô triste com a roleta Agora aqui a gente tem o Rank S Galera São personagens normalmente De Lidl e Body Tá ligado Do Rank S Personagens que são limitados Tirando a Aqua aqui Mano Que a Aqua É uma personagem que é limitada Existe apenas 500 delas Se eu não me engano 2 mil 5 mil delas Eu não recordo agora Teve gente que conseguiu Sorte aí Mano De tá pegando 3 Mas ela vale muito Tá Mano Ela tá valendo uns 2 gojetos Tá aí mano Um sabo Um gojeto Ela vale muito 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 O Blazing dela É um dos mais lindos Que se tem dentro do jogo Tá Blazing dela É sinistro É muito bonito Galera Simplesmente incrível A gente tem o Naruto GR3 ali também O Hashirama ali A gente deu duas formas O Brolyzinho O Pau O Kyora E mano A gente tem o personagem Que nunca eu esqueci o nome lá The High School E a gente tem o Kali Né mano Os mais antigos aí Dentro do jogo Do Lidl e Body Também tá família É pra gente ficar de olho Nessa parada aí E mano Espero aí que a gente consiga Muitos tradezinhos Pra vocês Eu espero que isso aqui Mano tenha ajudado vocês Obviamente A tá fazendo os melhores trades Tá Isso aqui é quase uma T-relist oficial Lá do Discord Do All Star Star Redefense A comunidade que faz Mas é um moderador Que coordena tudo Tá família Então vocês podem Tá levando isso aí Como um êxito Mas claro Leve o seu coração A cada vez mais O personagem que você quiser Galera No final é isso que importa Também Você ser feliz Com aquele personagem Tá ligado Vai que você Sei lá mano Não liga pra Naruto Você tá mano Dane seu Hashirama Eu quero pegar um gojeta aí Seja feliz Tá ligado mano Seja feliz Pega gojeta Pega uma água Vai mano Aproveita Pega um personagem que você tem Muito bom E troca por ele Que vai ser incrível Tá Mas é isso aí família Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu like Comenta Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E é isso família Aproveita aí o trade link Sei que vocês gostam aí Entra no servidor do All Star Star Defense No Discord Que lá mano Tem muita coisa boa Você consegue todos os decks Os melhores decks Dentro do jogo Entendeu família Lá você descobre tudo Já fiz vídeo disso E só vai família É nóis Obrigadão Um grande abraço Um beijo E fui Até o próximo vídeo